A CIDADE NO BRASIL A minha mãe disse que eu devia voltar a estudar Para somar as outras bocas que eu tenho de aturar Mas tu estás-te a passar-me, no estás a bazar da faculdade Quando estás há um ano para acabar Poupa-me os comentários, cada um carrega a sua cruz Tipo os templários, no que toca arrependimentos Devo ter vários, no futuro podem vê-los no meu documentário Ainda estou na batida, mas agora é com rimas Dou-lhe todos os dias, tipo um calendário Eu vou ser lendário e fazer história bio Eu com o Mike é como o Mike, o Scott e o Bippen Droga-me free, tropas dizem esse gajo e tá Cuspir fogo como se ele fosse o Charizard De ti até à base de Charras e Sagres Se pego na caneta assim, man, eu faço milagres Antes de me fechar a porta à minha mãe disse Volta cedo, porta-te bem e tens juízo Volta cedo, porta-te bem e tens juízo Volta cedo, porta-te bem e tens juízo Antes de me fechar a porta à minha mãe disse Volta cedo, porta-te bem e tens juízo Volta cedo, porta-te bem e tens juízo Volta cedo, porta-te bem e tens juízo O que é que eu quero ser? Eu só quero ser O que é que meteres no meu copo? Isso é MD A cabeça começa a aquecer Dreads gritam, meu Deus, tipo Extence O que é que sentes? Cogumelos Esta merda emociona um gajo num mel A rua é um bordelo ilegal, ideal para atrair um boneco e folhá-lo Fumo um picafico tipo, uau Eu amo a Lisa tipo o Milhouse, não há city igual Estou no city o habitual, a ti balas Foi aqui que eu tive aulas, desde bem novo Sobre como a street fala, mas tu nem ouves Porque nem das, por isso, por isso, cala-te Enquanto isso canto, sou um cristal Brilhante como quando Cristo fala, bitch, rala Foda-se, pã Estou emocional A que é essa, exame? Antes de fechar a porta, a minha mãe disse Volta cedo, porta-te bem e tem juízo Volta cedo, porta-te bem e tem juízo Volta cedo, porta-te bem e tem juízo Antes de fechar a porta, a minha mãe disse Volta cedo, porta-te bem e tem juízo Volta cedo, porta-te bem e tens juízo Volta cedo, porta-te bem e tens juízo